E boa noite, pessoal! Boa noite, galera! Boa noite! Estamos ao vivo com mais um Legado do Ódio, nossa mesa canônica de Tormenta 20. Vamos ter uma uma sessão mais com menos ação, mas não menos tensa hoje. E vamos manter o nosso elenco maravilhoso de sempre. Meu nome é Thiago Rosa, eu vou mestrar a mesa de hoje. E estarei acompanhado por jogadores como a Akira. Boa noite, Akira! Boa noite, pessoal! Meu nome é Alex, Akira Yamamoto, eu sou o Ziner Digital, mas hoje eu serei Moira, a druida de Eliana, acompanhada por Ferguson. Meus pronomes são ela e dela, assim como os de Moira. Então, é isso aí, pessoal! Bora arrasar com a Carmen num diálogo amistoso e amigável hoje. E Gleco? Boa noite, gente! Meu nome é Gleco Laussa, eu sou assistente editorial na Jambu, além de redator na Dragon Brasil e em outros projetos. Meus pronomes são ele e dele, assim como os do meu personagem, Laos, o Rine, apaixonado. Por falar no Laos, a gente tem uma... Verdade! O que é o Laos? Verdade! O nosso amigo Pedro Carova, vamos mostrar ele aqui. Olha que belezura! O Laos com uma cara de brabo. Brabíssimo! Eu achei maneiro o motivo, ele falou que como eu não interpreto o Laos fazendo muita gracinha no combate, ele imaginou que o Laos tá sempre com a cara séria na hora da porrada. E... essa foi a interpretação, tipo assim, a visão artística do meu personagem mais inesperada, porque realmente faz todo sentido e é assim que eu imagino o Laos agora nas lutas. E ele faz, tipo, tem muito a ver com o lance do Laos respeitar a morte, né? Sim. Na história de vida dele e tal. Mas ficou meio pesado agora. Vamos continuar a apresentação! Boa noite, Peluso! E aí, pessoal? Tudo bom? Eu tô aqui, tô tranquilo, sem ressaca de Doff, né? Talvez o único com a voz de sempre hoje. E hoje estou aqui jogando com a minha personagem a Shô. Eu vi uma coisa que me preocupou ali a Shô no log de chat do Rolins. A Shô a guerreira com sérios problemas matrimoniais. Os meus pronomes são ele e dele e o da Shô é ela e dela. E a, né? De Pague A, né? E eu vim aqui para esculachar a carne. Ok. Também estamos hoje com Ramon Mineiro. Boa noite, Ramonzitos. Você tá mutado, Ramon. Boa noite. Boa noite, RPGistas de todo o Brasil. Amantes do RPG de todo o Brasil. Eu sou zoado, então a minha voz não vou conseguir fazer a voz do sinistro hoje. Mas vamos que vamos. Tô aqui de corpo presente só porque a gente tá encarando a Carmen, né? Boa, moleque. Guerreiro. Vamos aí. Vamos que vamos nessa. Pensa rápido, já tá aqui no gatilho. Vambora. Belezinha. Então, prosseguindo com o nosso elenco, temos a B. Boa noite, B. Boa noite, povo. Eu sou a Beturba. Eu sou... Sei lá o que eu sou. Eu sou estagiária. Eu sou estagiária. Eu sou estagiária. Meus pronomes são L dela, mas eu tô aqui pra interpretar o papi. Os pronomes dele são ele e dele, que é o nosso bucaneiro, o nosso, né? Eu esqueci o... Como eu posso denominar o papi nesse momento? De ressaca. Eu e ele. Show e... É verdade. Ah, é verdade. Eles estão de ressaca. A gente tá no... Eles saíram... Show e papi saíram juntos e a gente não sabe o que rolou nesse meio desse rolê todo. Olha só. A Show e o papi, a gente tá ali na mesa ali de jantar, mas tá cada um com um copinho na frente com um ovo, sabe? Quebrou só a geminha do ovo pra matar a ressaca. Tirar a ressaca. Aí eu e ele olhando pro copo assim, ó. E é isso, povo. Acho que é essa a minha preocupação. E fechando nosso elenco, temos a Karine. Boa noite, Karine. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu sou a Karine Ribeiro, sou tradutora. Meus promovisão ela e dela, assim como os de Daniel, a segunda da promovisão mais querida de Arton. E sim, eu estou acabada com as Doffi. Eu não estou entupindo, por isso, provavelmente, os poemas vão ficar meio estranhos, mas a gente tem. Ok. Alguém se lembra o que aconteceu na nossa última sessão? Ah, eu lembro. Eu lembro que não me pagaram. Não pagaram a show. A gente falou com o último, com o único sobrevivente do ataque do Shirosaki, o marido da show que está fazendo, atacando pessoas na estrada e ninguém sabe porquê. A gente traumatizou ele, inclusive. Sim, a gente traumatizou ele. Teve um micro episódio da praia. Nós conhecemos a... Ai, caramba, que tem nome de novela. Valentina Velasco. Valentina Velasco. A gente conheceu a Valentina Velasco, na verdade, não foi na... Não, acho que só tinham falado dela. É. A gente nunca tinha encontrado ela. Isso, isso. A gente falou com ela. Ela deu um beijo no sinistro. Sim, ela deu um beijo no sinistro. Tirou o bebê do sinistro. Tirou o bebê do sinistro. O problema é resolvido. Acho que até vai poder dar um xispeio. E nós marcamos um encontro com o Turvex. Ele é governador, prefeito da cidade? Ele é governador. Ele é governador da província de Petrínia, que Petrínia costumava ser um reino independente, mas durante as guerras táuricas foi conquistada por tapistas, se tornou parte do Império de Tauron e continua parte do Império de Tauron até hoje. Então, o Sir Rodas Turvex ele é o governador dessa província dentro do Império. E aí, tudo isso aconteceu enquanto a gente esperava essa reunião com o Sir Rodas Turvex e a sessão acabou com a gente chegando na reunião para tratar do resgate da mercadoria da Valentina Velasco, do Dragão, que a gente livrou a região de um dragão e também para a gente tentar frustrar os planos da Carmen. Só que aí, antes que a gente pudesse falar qualquer coisa, a própria Carmen apareceu na reunião com o governador. Exato. O grande rolê aí é que vocês foram surpreendidos por essa chegada da Carmen na sala de jantar e a gente parou a sessão aí. Ela deu um sorriso para vocês e se sentou à mesa. vocês querem fazer alguma coisa ou vocês vão deixar o governador começar a conversa? É um almoço, vocês não vão ler de jantar, mas é um almoço. É um almoço, é. Daniela, só um sorriso, assim, cândido da geração de um Carmen e não fala nada. Daniela só vai decidir ficar no modo deboche. Ok. A Xô está olhando para o copo dela com o ovo cru, assim, chamando a horagem para mandar para dentro. O Paco também está olhando para o nada, sabe? Ele está focado num ponto vazio, assim, que ele está, tipo, tomal, cara. Beleza, Ramon, como está o sinistro? O sinistro está olhando para a Carmen no olho ou no olho? Eita. Eita, rapaz. Ela está... Ela acompanha o seu olhar, assim, mantém o sorrisinho e fica te olhando. Eu tinha esquecido de botar a aurora no mapa. Eu dou um sorriso meio maníaco para ela, assim, uma coisa meio de bem de Goblin mesmo, sabe? Bem, meio animalesco, assim. Lauco, como o Lauro está reagindo? Cara, eu só fico olhando sério para ela, assim, eu já até esqueci o pãozinho. Caramba! O pãozinho está na minha frente, eu estou olhando o fundo para ela de forma determinada, assim. E o pãozinho não me distrai, ele não me dissuade do meu objetivo. Akira, e como a Moira reage? A Moira está tentando lembrar todas as normas e regras de um jantar, um almoço, uma refeição formal em frente a um nobre, então ela está meio com uma cara de concentrado olhando para os garfos, assim. Talvez ela nem tenha percebido que a Carmen entrou ali na frente. Então, vocês, estando sentados à mesa, o governador, ele estende a mão para uma garrafa, a garrafa, ela meio que flutua sozinha e põe a bebida dele e ela vai flutuando, enchendo uma taça de vinho para todos vocês. E ele vai aguardando. Enquanto a garrafa vai flutuando e fazendo isso, ele fala bem-vindos ao meu amigo de palácio, nobres amigos aventureiros, grande artista Valentina Velasco, xerifes de Asger e minhas ajudantes, Luciel, Morning, Massimo, nesse jantar vamos conversar sobre assuntos pouco agradáveis, mas espero que todos se sintam bem. Esse é um vinho élfico com séculos de idade, espero que apreciem essa bebida tão rara e a forma mágica como é servido cortesia de minha querida Glossiel. E aí ele se senta e toma o gole do vinho. A Moira que está estudando o protocolo sabe que ele meio que fez errado e não é para ele chegar e beber primeiro, é para ele oferecer para todo mundo beber junto. Parece que esse cara não se importa muito com esses padrões de nobreza. ele pega a taça e faz como se fosse um brinde e prova. E é realmente o que ele falou, um vinho élfico de excelente qualidade. Quando ela percebe que o protocolo não está todo inteiro ali, ela já está uma relaxada. Eu acho que é aí que ela percebe que a Carmen está do outro lado. Ela volta a ficar tensa e ela bebe uma saudação também com a taça e ela bebe um gole. Eu vou falar para o Paco assim, outro jeito, outra técnica de manter, de evitar a ressaca é manter um dos bêbados. Então, vamos mandar para dentro. Eu vou beber. O Paco é uma boa, é uma boa. ele vai ver o copo do outro. Cara, eu não acredito que a Carmen está aqui. Só me resta esperar. Quando vocês viram o copo, a Mornin das irmãs elfas e a arqueira, ela fica olhando para vocês com uma cara de nossa, que falta de educação, sabe? Virar uma taça numa mesa de moço. Eu vi bem taça. Tomei igual um dreio. E aí, fica meio com silêncio depois dessa coisa toda. A Aurora, ela nem bebe o vinho dela, ela deixa o vinho parado ali. Mas, ela se posiciona na cadeira de forma a ver todo mundo de onde ela está sentada. E ela fala Governador, deixa eu ajeitar aqui porque não estava dando para ver a Aurora. Governador, nós temos de fato um assunto muito importante a ser tratado que é o assassino das estradas. Nós precisamos encontrá-lo e eu estou oferecendo a minha assistência nesse caso, como já havíamos conversado antes, e do meu aprendiz, papo. E quem sabe um dia pode se tornar no xerife de Asgir também. O papo é... xerife. O Cirolis acena com a cabeça assim, olha para o papi e fala rapaz, pelo que soube, pelas informações que o Cirol reuniu sobre você, vem de família nobre, por que assumir a vida difícil de um xerife? sabe como que é, né? Problemas familiares. Aí, muda muita gente, sabe? Faz a gente repensar sobre a vida, repensar sobre o que a gente quer para o futuro. A vida é difícil, meu amigo, a vida não é um morango. Aí, quando você comenta de problemas familiares e tal, você nota que a Carmen, ela sobe a mão assim, põe na frente da pouca, como se fosse escondendo alguma coisa. A Máxima está logo ali, né? A Máxima está muito tensa, ela não está falando nada, ela não mexeu no vinho, ela está com as mãos fechadas em punhos em cima da mesa, dá para ver, ela apertando a mão com força, os nós dos dedos de forma mais claros da pressão que ela está fazendo, sabe? Ela está só super nervosa, super tensa. O Daniel está bem de frente para ela, então, o Daniel faz discretamente o respira, ela tentou restaurar a bichinha. Testa diplomacia. Ok, deixa eu ver a bicha aqui. Eu voltei, pessoal, rapidão. Foi 14. A dificuldade era 15. Aliás, quantos legados a gente tem? 5 de cada? 5 de cada, vou... 5? 5 de cada, vou aproveitando que a gente vai usar um legado de Tauron agora. Agradecer aí ao Jefferson Dantas, o Alan De Gebrá, o Victor Luck, o Pedro Caraba, o Em Gunning, o Vizael Underline e o Davis Pereira. Valeu, galera, ajuda muito. Posso usar, galera? Pode, pode? Pode. Então, vamos lá. Então, você consegue tranquilizar a máxima com isso. Tipo, ela... vai relaxando, abre as mãos e deixa as mãos espalmadas em cima da mesa. Ela não está tranquila, mas ela está menos tensa. E aí, o Senhor Alves ouve a história do Papa, ele acena a cabeça e fala, de qualquer forma, será muito bom se, acaso, esse jovem se torne um xerife para termos alguém tão estudado, tão apto nessa posição. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho muito importante. O Império, infelizmente, não é mais o que já foi. e precisamos muito do auxílio de vigilantes bem-intencionados como os xerifes já. O Papa, ele vai cutucar a Moira e vai cutxixar para ela, assim, confiável. e a Moira está, do lado, assim, estudado. Os jovens se olhando, assim, sabe, dando risada, tipo, mantendo a pose, mas, tipo, assim. Agora que eu vi que eu falei que eu cutxixei com o Papa, né? Mas tem uma Daniel no meio. A Daniel está no meio, então eu meio que eu me debrucei por cima. deu a volta, assim, a Daniel estava assim, sabe? A gente falou, assim, atrás dela. Thiago, eu posso aproveitar que eu estou lá no final da mesa, lá no fim, que não tem ninguém olhando para mim. Está todo mundo olhando lá para o cara e eu dar um perdido embaixo da mesa, ó. Dá para se esconder? É. Basta uma futividade. Caraca, momento Skyrim, hein? Skyrim? É, fechou o olhinho. Fechou o olhinho. 35. Bela futividade. Ok, você consegue se se embranhar para baixo da mesa. Aparentemente, ninguém notou a sua useita por enquanto, né? Sim, E aí, aproveitando que ninguém viu que eu deu aquela sumidinha, eu vou andar até a frente da Carmen. Ai, meu Deus. Debaixo da mesa. Beleza? lá vem. Lá vem maldade. Espera mais um pouquinho porque você vai ter que ir andando bem devagar, desviando das pessoas e tal. Então, daqui a pouquinho eu digo quando você chegou dela, mas você está, tipo, andando ali por baixo e não tem ninguém prestando atenção em vocês, verdade? eu posso ter percebido mas não ter feito nada porque eu estou do lado dele e o Sebastião também. Pode ser, pode ser. Eu olho assim um pouco temerário mas, tipo assim, o sinistro sabe o que faz, eu acho. não sabe não. O governador, então, ele estende uma, faz um gesto assim na direção da Moira e fala é uma coincidência muito fortuita que a senhorita esteja aqui neste momento já que o seu seu noivo é da família também a convidada. Ele fala assim como se fosse uma surpreendida da família ela está esperando a Moira agora travou o olho na Carmen para ver se ela tem alguma reação se ela já estava sabendo dessa informação. A Carmen está com a mão assim na frente da Pocah ainda mas ela parece bem tranquila. Se ela ela foi surpreendida com alguma coisa ela está mantendo a Pocah e Facebook muito boa. E aí agora que ela fala depois dessa coisa ela fala realmente é um prazer receber minha futura parente nesse nesse almoço espero que seja uma um sinal de uma longa e alegre relação. É claro pois eu entendo que para a senhora a família é muito importante não é mesmo? Aí ela acena a cabeça e fala mas é claro a família é o laço principal que nos une dentro da sociedade. A família é acima de tudo. Como estava acima com essa? Ela começou ela tipo pegou estava com a mão na mesa ela meio que fechou segurando na toalha prestes a falar alguma coisa. Eu não vou parar ela dessa vez não. E aí ela se estressa e tipo ela levanta dá um tapa na mesa e fala que negócio é esse de se importar com família? E o governador fica tipo o que é isso Márcio? Nossa convidada você pare com isso. É isso aí. A Márcio fica toda perdida assim e a Márcio nem fuzila ela com o olhar sabe? E aí a Márcio senta de novo e fala desculpas vou continuar em silêncio. O papo vai virar assim não Márcio mas pode continuar queremos ouvir o que você tem a falar fica à vontade. Ela fica tipo é porque como você pode falar como ela pode falar isso essa coisa de família se ela voltou para Petrila e nem foi me visitar e aí a Carmen ela sem reação de novo ela se volta para todos e fala mas Márcio minha filha eu estou permitindo que você trilhe seu próprio caminho eu não posso ficar tratando você como uma criança você é uma mulher adulta eu estou aqui sim mas tenho meus próprios assuntos a cuidar e são assuntos que não lhe dizem respeito ainda pelo menos mas estou feliz por ver você sinto muito que a presença de sua mãe seja alguma coisa que incomode mas pode ter certeza que o meu coração se preenche de amor apenas em te ver caralho nossa nossa mulher psicopata ai gente eu não vou aguentar eu vou ter que fazer um comentário assado desculpa gente fala faça eu falo é eu espero que essa nova aliança de parentesco faça com que ela pare de tentar matar né a sua futura parente ou qualquer um de nós aí o outro fala tipo composta dão mais um golezinho no vinho coloca em cima da mesa magnífico aí o o governador fica assim olha isso isso é uma acusação muito grave ele vira pra pra carmen e fala pelo que soubemos essa é uma pesquisadora da academia arcana alguém com um nome azelar que não faria uma acusação dessa forma leviana carmen o que você está tentando matar seus parentes aí a carmen acena com a mão e fala não não foi isso que aconteceu eu soube que uma das minhas magias saiu de controle aparentemente uma das cópias que eu fiz com neve para o caso de para assumir meus assuntos no caso da morte decidiu tentar retomar a família em em esvalas eles viram eles enfrentaram resolveram esse problema pra mim pelo qual eu sou eternamente grata então paz eu falo eu agradeço a sua gratidão mas deveria tomar mais cuidado com suas magias não se esqueçam do que aconteceu em Cuba é Daniel deve ter sido alguma outra cópia mágica da carmen que fez um levante de mortos vivos em Cuba como como eu vim de lá e sou um preso de coral muito me interessa saber quantas outras cópias mágicas a carmen deve ter por aí fazendo todo tipo de atrocidade sem que ela saiba pois é sem contar o exército purista é muito perigoso então cuidado é coincidentemente as cópias mágicas da carmen sempre estão acompanhadas de algum tipo de exército purista ou pessoas de baixíssima caráter baixíssimo caráter o governador fica meio assim e fala carmen você havia comentado que tinha lutado do lado dos puristas mas o que é isso sobre uma um levante de mortos vivos em Cuba aí ela acena a cabeça e fala eu não quis tomar sua atenção com assuntos tão menores meu amigo fiz um experimento em Cuba sim tentei assumir o controle militar da da vila seguindo os ensinamentos de Tauron aquele lugar só é muito permissivo e eles claramente precisam de proteção afinal eles usam um dragão para se defender eu queria que ele pudesse defender por conta própria infelizmente eu não consegui e aí eu saí para voltar encontrar as minhas origens aqui já abandonei tudo isso não não estou mais fazendo experimentos não estou mais com nenhum exército agora tem apenas alguma guilda de mercenários ajudando a policiar minha querida Petrinha Niquela está dando esse discurso aí ah ok não 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 eu sei que o sinistro está debaixo da mesa eu vou deixar ele ter o momento Niquela está dando esse discurso aí e tal eu posso farfar ela está com alguma bolsa alguma coisa assim você vê tipo ela está com usando uma calça normal botas tem uma algebeira no cinto algebeira de moedinha ou tem coisa lá dá para parece que tem só moeda muito astuto sinistro olha isso de no bolso dá para ver se o bolso está cheio parece que os bolsos estão cheios vou tentar fazer um pickpocket ali testem ladinagem eu vou dobrar meu bônus com especialidade então eu rolo minha ladinagem com meu treinamento dobrado vamos nessa muita calma nessa hora muita calma muita calma nessa calma 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 eu tenho sortudo boa eu posso rejogar 3pm 3pm eu vou não vai se foder tem dia que a sorte não ajuda tá bom tá bom mas é cara você vai tentar chegar ali perto dela você vai passando entre os passa o pé por cima de uma bota passa por cima de outra você vai chegando com a mão perto da da algebeira e nessa hora passa um mosquitinho voando perto do perto da sua boca e você não consegue evitar fazer um som das narinas eu quero distrair eu quero uma distração pode crer a galera tá trocando ideia com ela não tem uma vantagem é porque eu ia fazer um negócio que eu já ia fazer só que agora o momento ideal pra eu fazer pra eu subir um pouco o tom da conversa pode tentar se você descreve o que você vai fazer a gente deve ter uma dificuldade pra você conseguir chamar atenção e o sinistro ter outra chance é o seguinte basicamente ela tirou pra merda todo o povo de cubar na minha frente foi isso que ela fez foi então tipo assim eu fico em pé na cadeira o que eu sei que não é tanta coisa mas eu falo assim Carmen Roth se você queria levar proteção a cubar uma proteção maior que a de bentos o rei dos mares e falhou eu estou aqui como preso de coral com a autoridade de um preso de coral em pleno continente artoniano se você realmente largou seus experimentos e suas maldades deixa pro sinistro muito bom então aceite a sua punição e volte comigo para cubar para pagar por todos os seus crimes já que você acabou de confessá-los é tipo um blefe que você está fazendo não é eu aponto o dedo para a cara dela que nem o advogado lá o phoenix wright phoenix wright não é um blefe não é uma intimidação é isso aí mas você não tem mais enganação que intimidação é né mas eu realmente é porque eu sei que no fim obviamente ela não vai aceitar e eu sei que tudo aqui é aparência então eu estou fazendo isso mais para dar uma carteirada de preso então vamos ler então vamos lá maluco eu estou tremendo vou deixar o cd vencido foi olha aí aí eu complemento e falo assim se para você seus se para você seus projetos em cubar e as vidas lá eram tão menores assim então vamos voltar lá e receba a pequena punição de cubar eu acho que é o mais justo aí o fica um silêncio assim na hora e ela ela acena a cabeça e fala entendo perfeitamente as as leis de cubar e caso eu estivesse sob a jurisdição delas eu alegremente seria qualquer que fosse a punição mas não estamos em cubar estamos no império de tauron e aqui sou uma cidadã com seus privilégios e eu não acho que o próprio governador Ciroda Sturfex vá permitir que uma de suas mais ilustres amigas seja levada dessa forma por uma nação estrangeira como prisioneiro e o Ciroda acena a cabeça realmente isso não seria admissível vou jogar agora a cartada mais abstença Daniel vai colocar assim no peito e falar sinceramente senhora Roth muito me alivia o coração de saber que estava agindo em nome de tauron provavelmente deve ter sido com aprovação do próprio que você utilizou os restos imortais dele nos seus experimentos aí o cara ele até derruba a taça na mesa e fica como assim os restos imortais do próprio tal isso não pode ser verdade Carmen o que você tem a dizer sobre isso Ramon agora é a hora o cara oscila da total complacência e cumplicidade com o purista pra tipo mais essa foi grave mesmo foi sim alguém eu só fico tipo não foi que eu peguei som dele eu sou cara da passada vamos lá chat me ajuda ajuda ele chat alguém que dama aí por favor se der se der mal vai ser vai ser vai ser ruim pra mim trinta e dois trinta e dois melhor não você vai chegando perto dela você vê que tem uma algebeira tem umas moedas e tal e você percebe um saquinho preso no cinto dela que é um um jeito como se carrega a bala sobre essa lente tem essas duas coisas ao alcance da sua mão essa algebeira que parece que tem moedas e essa bolsa que parece que tem balas o que parece que tá mais escondido que ela tá tentando esconder mais a bolsa a bolsa de balas que dúvida velho se ela tá tentando esconder mais eu vou pegar a bolsa de balas assim vou pegar a bolsa de balas beleza você consegue tirar lembra que vocês estão sem arma você consegue pegar guardar ela não notou você tem certeza que ela não notou beleza eu volto com a minha cadeira mas você voltou na minha... é e a Carmen depois dessa fala meu amigo isso claramente é mentira na verdade você pode entrar em contato com a Academia Acana nesse momento foi confiscado o uso dessa substância um pedaço dos cifres de Tauro para ser mais específica que havia sido usado por um dos experimentos de Carmen havia sido um minotauro que inclusive que havia feito isso e se esfaqueou um pedaço do chifre de Tauro e se tornou uma criatura diferente essas amostras foram confiscadas e estão sendo estudadas na Academia e a Arcana nesse instante aí o Sirodes ele dá um soco na mesa agora usando minotauros como cobaia Carmen tudo tem limite você sabe e aí eu nunca usei nenhum minotauro como cobaia você acha mesmo que eu uma uma fiel tão devota de Tauron faria um sacrilégio desse? Sirodes meu amigo se isso aconteceu de fato eu peço desculpas à Academia Arcana e vou fazer várias ponitências a Tauron mas foi algum dos meus comandados que fez isso sem meu conhecimento Daniel começa a explicar em o que ela não o que ela descobriu a mais mas o que aconteceu das formas mais de conhecimento místico mesmo sabe ela quase dá uma pequena aula de misticismo falando sobre como ele disse que havia sido enviado por Carmen etc e falando todos os detalhes místicos por detrás dessa transformação ela nem me fala o nome ela não fala o nome da substância mas ela descreve tudo isso aí eles vão ouvir com a tensão assim você tem que explicar como se todo mundo tivesse sete anos sim isso é um caso para rolar o avisticismo? pode rolar pode rolar para ver o quão bom foi essa expressão foi o 30 foi bom foi bom então eles vão acelerando na cabeça parece que só quem entendeu foi a Glossiel o resto ficou meio assim tipo a Carmen obviamente sabe o que você está falando e a Glossiel está assim e fala isso faz muito sentido os efeitos e tudo isso é muito plausível meu senhor governador então eu tendo a acreditar na da minha da minha compatriota então eu acredito que a senhorita Roth ela fala perdão a senhora Roth nos deve explicações ih que isso eu posso ver o que que tem no saquinho quando eu chegar lá na minha na minha cadeirinha beleza chega na cadeira abre assim na encolha eu acho que eu sei o que que tem e você vê balas mas essas balas não são feitas em chumbo eu sabia eu sabia essas balas são feitas de que você olhando assim não dá pra ter uma certeza absoluta mas assim pelo toque a textura parece com a Necro Taurite eu sabia eu sabia eu pego eu pego o sombreiro assim eu pensei em bala mesmo tipo bala bala de chupar bala de chupar bala de tamarindo de iogurte sei lá vai que ela distribui doce para as pessoas eu coloco o saquinho na minha cabeça e o sombreiro em cima beleza e volto a sentar na minha cadeirinha e eu volto a dar aquele sorriso maníaco para a Carmen quando você dá um sorriso maníaco ela percebe que você sumiu aí ela põe a mão na cintura e levanta revoltada e aí aponta para o sinistro e fala seu convidado me roubou sinistro perfeito o que será que eu roubei não é mesmo sinistro o que você fez melhor ainda fazer uma questão de fingir sabe absolutamente nada tá doendo por favor devolva os pertences da senhora Roth eu acho que não deve ser nada que seja um problema certo eu só queria fazer uma maldade eu vi que aí eu puxo o chapéu assim pego aponto para a sacolinha de balas pego sacolinha de balas e coloco na minha frente isso é seu como senhor ciródeos turvex a verdade é que como a própria Carmen acabou de confessar eu a roubei mas sabe o que eu tirei dela ela confessou que é vítima de um roubo mas é porque ela é culpada ela falou para a polícia que ela pode assaltar alguém exatamente como a própria Carmen disse eu a roubei sabe o que eu tirei dela aí eu abro não antes dele ela aponta isso é seu Carmen ela olha e fala talvez eu tenha me enganado tem certeza eu acho que se fez de doida pronto se fez de doida agora eu sou apenas um humilde goblen eu não tenho nada conquistar sendo ganhando benefício de qualquer nobre eu só vim aqui para revelar a verdade e a verdade é que essas balas são feitas de necrotauritite aí a Glossiel levanta bate na mesa e fala é o chifre de tauron necrotauritite é o chifre de tauron exatamente e eu vou colocar tem leite na mesa tem tem eu tava bebendo um copinho de leite ali do lado e eu vou colocar todas essas balas no leite aí eu viro as balas no leite eu só viro assim vocês não vão entender eu falo assim vocês não vão entender isso é um processo muito importante e delicado e aí o no leite e aí o e aí o não é escapatória admita o que você fez e aí ela acena a cabeça suspira e fala meu amigo Cirodes eu não queria envolvê-lo nisso uma situação muito grave tudo o que sai da boca de carne é mentira senhor Cirodes não escute uma palavra do que ela disse nós a enfrentamos vamos ouvir o que ela tem de ser ela foi julgada por um clérigo de de Calmir e confessou todos os seus crimes lá em Valas aí a a Carmen a Carmen vira assim pro pro sinistro e fala ouça a elfa sinistro eles sabem o lugar dele e aí caralho como é que é ela falou bom você sabe qual era a situação dos elfos aqui no Império de Tauron nós estamos acostumados com isso caralho veja o Cielo e Borgen elas não falam quando não pedem que elas falem ela respira fundo e fala eu conheço o meu lugar como pesquisadora mestranda da 3D me arcana e pupila do próprio reitor e você conhece o seu lugar como uma palma isso foi muito grosseiro o cara tá todo assim mas por favor diga o que tem a dizer ela fala então Cirodas peço que lembre de nossa amizade de nossas viagens de caça dos tributos que minha guilda de mercenários recolheu para você dos seus inimigos políticos que desapareceram tão prontamente assim que o povo chegou a nossas terras a primeira vez que Carmen apareceu nas nossas vidas ela queimou 3 minotauros vivos dentro de uma taverna é verdade isso é condição em Cubá eu estou dizendo isso pelo meu juramento de preso de coral ele se vai virar Carmen fala ela levanta a mão e fala sim é verdade eram traidores traidores eram traidores hereges eu tinha que puni-los de alguma forma para puni-los você precisou queimar a taverna inteira ou desgraça? ela fala são vocês sinistros como é que você chama meu nome? eu conheço você eu não estou entendendo conhecer você sinistro viu como você está confessando todos os seus crimes você não deveria nem você podia até fingir que não conhece a gente para manter sua pose mas a questão é que o que quer que eu tenha feito em Cubá não faz diferença claro que faz se eu olho para a cara do Sirod o Sirod está ouvindo com atenção esse maluco está pego vai falar o império de Tauron é o berço da civilização Cubá nada mais é do que uma ilha habitada por selvagens eu falo assim Sirod a ilha habitada por selvagens agora tão inútil aos olhos dessa mulher foi tentativa sofreu a tentativa de um golpe em uma de suas maiores cidades você acha que ela não vai tentar fazer a mesma coisa aqui no berço da civilização onde ela tem muito mais coisa que eu me lembro e não era permitido entrar nessa reunião com armas porque ela entrou com isso aqui e eu pego o leite com as balas dentro que decepção por um instante eu cheguei a acreditar que você não estava roubando pedaços de seu Deus vai falar essa questão se não é um roubo eu estou seguindo o mandato divino do próprio Tauron o Tauron morreu mas eu fui visitar em sonho por seu avatar tem um clérigo de Paulir por aqui Daniel? se não aí o Cirolis levanta a mão e fala não nós não gostamos muito de de Paulir por essa ah sim alguém mais que eu posso garantir que a verdade seja dito? ele ele para assim olha Carmen o que você está dizendo é muito sério e eu preciso dar uma resposta em relação a isso quero o que que a coisa que você tenha feito em Cobar não é meu problema mas se você de fato profanou o corpo de Tauron eu serei obrigado a relatar isso ao tribo virado eu não posso deixar isso isso passar de qualquer forma vamos até o corpo de Tauron senhor governador é não sei se é uma boa ideia é meio difícil tem mais os tormentos por ali então não vamos não eu 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 falo assim Sirode eu acho que o mínimo que você deveria fazer se a Carmen diante de nós não for uma Carmen mágica seria deter a Carmen e entrar em contato com as autoridades que você julgue justas ou fortes porque sim ela vilipendiou o cadáver de seu Deus morto sim ela fez experimentos e usou minotauros em Cubar na verdade toda uma comunidade de minotauros refugiados o distrito do Chifre se aproveitou da fé deles em Tauron para seus próprios fins e sim ela tentou fazer a mesma coisa que ela fez em Cubar em Esvalas se aproveitando da linhagem dela tentar assumir o poder se ela está aqui ela quer o seu poder ser ódio nada mais que isso seja lá para qual objetivo ela tiver dado a ela em sonho pelo avatar de Tauron se é que isso é possível em seus sonhos mais insanos e delírio de Nimby ou qualquer outra mentira que ela seja capaz de inventar essa é a sua amiga eu não sei se eu gostaria de ter uma amiga assim Danielson fala não sinto muito e aí ele fala ele acena a cabeça assim duramente e vira para para Carmen e fala eu não tenho não tenho mais alternativa Carmen eu vou ter que pedir que você se entregue para ser levada até o trunvirato para que eles possam ouvir suas acusações e aí ela levanta as mãos assim e fala mas Sirotas você é o governador sua palavra é lei aqui se você acha que eu sou culpada pode dizer diga que eu sou culpada e me entregarei aos às suas legiões para que façam o que acharem justo comigo mas eu gostaria de lembrar que a minha presença em suas terras é benéfica de várias formas tenho certeza que podemos receber e resolver todas as acusações de alguma outra forma talvez o tributo da força aí a a máxima levanta e fala você não vai ser tão fácil dessa e aí fica todo mundo meio tipo não achava que ela ia falar eu 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 falo assim qualquer que seja essa tradição que obviamente a Carmen está se aproveitando para sair ilesa Serodis qualquer benefício ou proteção que Carmen esteja oferecendo aos seus domínios eu acho que meus amigos podemos substituir com uma certa tranquilidade inclusive a questão do assassino das estradas aí nós já estamos investigando de qualquer maneira o Serodis assina a cabeça e fala mas ela me trouxe informações muito muito valiosas sobre o assassino eu acho que isso não é o suficiente para o tributo da força Carmen você precisa fazer mais alguma coisa precisa oferecer mais da sua força para que isso possa ser sequer considerado e haverão sanções com certeza não não acha que isso vai ficar de qualquer forma você pode ser viúva de um senador mas você continua sendo regida pelas leis do império não pode fazer o que você quer principalmente no que diz respeito a Tauro e ela acera a cabeça e fala eu não tenho nenhuma questão com isso pode me levar para conversar com o triunvirato e eu responderei todas as perguntas deles só o que eu quero é o bem do império e eu posso dividir o que sei sobre o assassino se esses aventureiros desejam tanto ajudar o combate ali Daniel só coloca as mãozinhas juntas tipo time listening eu olho para a show o show está olhando para as carmas e aí ela acena a cabeça e fala pois não então o assassino é um samuraiano que atende o shirosaki ichiro ele usa uma não não tem nada nenhuma relação esse é o shirosaki ichiro esse é shirosaki ichiro nossa diferentão é o mozão da da show aliás o cassara trouxe isso aqui para mim verdade mostra mais perto da câmera para galera o que é isso uma caneta de blitz é ursinho de blitz é ursinho é com é o com né é é o tiago está fingindo que não sabe mas ele sabe é é é o bichinho meus homens sofreram várias baixas procurando por ele mas nós mapeamos a área onde ele está e sabemos onde ele estará na próxima semana podemos montar uma emboscada para pegá-lo de uma vez por todas podemos não a gente vai fazer isso você vai preso e conversar com o trium virado a receber sua jogadinha você vai para o chilindró aí o o cirodes fica meio assim e fala carmen é uma combatente muito poderosa seria bom tê-la como aliada contra um inimigo tão poderoso a filha dela é melhor que ela deixa só a show falar uma coisa a show vai se levantar ela vai falar com o cirodes ela vai falar assim senhor turvax eu só preciso saber onde está esse tamoraniano e eu resolverei o problema para você aí ele olha assim e fala ouvi histórias de sua habilidade em combate mas ele já derrotou vários legionários esse 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 shirosaki é um verdadeiro demônio como espada não não seria prudente enfrentá-lo sozinho eu não ele sozinho quando eu digo eu eu digo eu e os meus amigos mas se ela nos vem em combate então acho que ela poderia dizer se crê que seja descapaz cara eu eu viro para o cirodes e falo assim e nós também já derrotamos vários legionários vários deles mesmo eles são quando eles tentaram nós em legítima defesa apenas e nós fizemos isso quando eles estavam sob o comando da sua amiga Carmen Roth não 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 foi da ele estava sob o comando da máxima lembra não não mas na primeira temporada na primeira temporada mas eles eram legionários não eles eram legionários eram milotauros verdade verdade bom então cancela cancela bom estou esperando ele pedir para Carmen a localização do Shirosaki é anteontem matamos um dragão o Pedro Caroba falou no chat tipo assim né é vou bem lembrado Pedro eu vou falar livramos as suas terras de um dragão há poucos dias ele falou assim esse é um assunto muito importante eu devo devo pagá-los por esse esse grande serviço aí sim mas antes disso sobre essa questão do assassino Shirosaki xerife aurora dê sua opinião seria a ajuda de Carmen Roth seria útil nessa história aí a aurora se vira para ele e fala eu estou acompanhando esse grupo faz algum tempo eles são extremamente habilidosos em combate e Asger jamais permitiria lutar lado a lado a alguém que profana deuses o lugar dessa mulher é na cadeia ou em Venomia para onde ela provavelmente vai depois de falecer lá em Smokestone é na forca a tua mina é para mim gostei da aurora já não me calculando o plano da onde mesmo é o plano de Isai make sense entender agora entender agora já está um calorzinho aí a Carmen levanta e fala agora isso eu não posso deixar passar você ofendeu minha honra pessoalmente que honra Carmen eu falo falo mesmo ela ela ignora e volta para a aurora e fala vamos resolver isso a moda de Smokestone um duelo ela só levanta a taça bem de leve mas não estamos em Smokestone Moira te amo senhor Sirodes você concorda com esse tipo de resolução de conflito é claro que não mas isso é uma coisa absurda Carmen o que você pensa que está fazendo isso engatilha uma pistola aqui embaixo da mesa Moira Moira diplomata é a menina glow up aí ela vira para o Sirodes e fala onde você acha que encontrei os meus homens como acho que eles são tão eficientes todos eles são de Smokestone é de lá que eu estou gerindo os meus mercenários agora esse é o homem que eu estou levando eles não são bandidos são bandidos é eles eram bandidos agora eles são mercenários é meu serviço e o ataque coordenado a nossa diligência temos testemunhas eles disseram e a nossa testemunha disse especificamente que foi a ser um mando aí ela ela acena a cabeça e fala é verdade Sirodes eu não vou tentar nem esconder isso eu mandei meus homens tentarem matarem esses aventureiros eles incomodam de verdade mas eles tinham ordem de não matar Moira não queria matar Moira não? claro que não Moira vai ser minha parente por que não? ela acabou aparecendo sim ou não? eu vou eu vou insistir para o Turvex assim eu acho que já deu de trocarmos acusações um contra os outros Moira precisa falar contra o Moira Renata precisa falar com o Triunvirato eu não tenho nada para falar com ela não tenho nada para falar com a purista eu só preciso que você ordene que ela me diga onde está Tirosaki e eu irei embora porque eu também não me sendo como purista e o seu problema estará resolvido eu faço menção de me levantar com a show concordando com a show ele vai acenando com a cabeça aí quando você vai levantando ele vira para você e fala mestre Hini qual é a sua opinião sobre a situação está falando com você está falando comigo? não tem nenhum outro Hini mas mestre Hini tu é um preso de coral meu filho quer saber minha opinião não eu fico assim eu fico olhando para trás eu fico olhando assim para lá que mestre Hini aí depois eu percebo assim eu não me abalo muito eu falo assim eu já te falei o que eu acho seu Turvex por toda a autoridade que eu tenho como preso de coral eu falo assim de onde eu venho esta mulher é uma criminosa da pior espécie ela usa as pessoas e as abandona deixa seus súditos seus súditos subordinados para que eles morram na primeira oportunidade depois ela vai para outro lugar onde a lei não se aplica e é por isso que nós estamos atrás dela na verdade porque ela tem muito a responder em esvalas e em Cubar e pelo visto ela já tem o que responder aqui no próprio império de Tauron aparentemente então o que eu diria para você é fazer a lei ser aplicada ouvi dizer que no império de Tauron eu falo até mesmo assim ouvi dizer que o império de Tauron apesar de tudo ainda valoriza a ordem então nós de onde eu venho nós povos bárbaros e selvagens nós damos muito valor à justiça e à responsabilização de atos cruéis eu acho que vocês que são bastante civilizados também devem fazer o mesmo eu imagino então eu confio na sua civilidade para dar conta de Carmen Roth adequadamente eu fico até eu fico meio orgulhoso assim que eu usei a palavra adequadamente ele acena ele acena assim com a cabeça e fala entendo os seus argumentos mas a forma como Carmen deve ser julgada é diferente em tapista ela é parte do nosso império ela é viúva de um senador isso é tratado de formas diferentes a lei não é igual para todos no império eu entendo que seus modos talvez sejam diferentes e eu respeito mas estamos no império de tal Kubar não precisa do seu respeito Turvex eu só preciso que Carmen pague por seus crimes não porque se for pelo respeito do Turvex ele estava falando há 5 minutos atrás o que aconteceu em Kubar não importa para mim então pau no cu dele quando você manda essa a a Morden fica te olhando tipo que papo é esse não é o sustento que eu falei foda-se com tá ligado com uma postura meio assim marrento mesmo assim Daniel tenta ser conciliador e falar curida seja em Kubar seja aos módulos o papo tá comendo tá na mesa sentado de ressaca ainda ele só tá comendo a comidinha dele de boato olhando sabe o que tá rolando o sinistro levanta com a arma escondida aqui nas costas dele e até a Carmen põe a pistola na nuca da Carmen assim atira depois ele acorda do devaneiro tá na mesa de noite aí a Carmen já começa a tipo argumentar de novo ela fala não vamos conversar e tal além de tal começa tipo tentar enrolar o o Tuvex e a Aurora se levanta e tira um broche dela e estende na direção da Carmen é um broche na direção do símbolo de Asger o Sol Vigilante bonito e aí ela fala toda a justiça foi do Sol em nome de Asger Deus Sol e com autoridade a mim concedida pelos xerifes de Asger eu prendo você Carmen Roth pelos crimes de é desecrar deuses e perturbar a ordem em Cubar e em Esvala e aí a Carmen vira pro Sirota e o Sirota se senta e fala os os xerifes tem autoridade toda a Arton eu não posso fazer nada olha aí o Fabio é uma boa mozão e aí a a Carmen fica tipo ela olha assim pros lados e fala mas Asger não vai me dar nem chance de me defender não e aí a a a você deve estar pensando em outro Deus Calmir é piedoso Asger não ela já se defendeu bastante também né a Aurora até que ouviu bastante aí peraí gente dúvida que para recorrer a primeira temporada a vida não se na praia com os zumbis e tudo mais foi durante o dia né sim foi ontem não foi durante o dia né a tendência na praia não um episódio na praia de semana passada é na primeira temporada sim sim o massacre foi durante o dia a Daniel vai comendo bom infelizmente muitos dos crimes pelo qual se acusaram aconteceram sob o olho vigilante de as que era durante o dia sei lá mortos vivos levantando a plena luz do dia abaixo aí Daniel só pega a tacinha e ela faz isso ela olha pro laus tipo não força sabe ela faz assim diante da imensidão do oceano e abaixo e abaixo do olhar vigilante de Asger ela teve a coragem de levantar mortos vivos em Kubar aí ela vai ficando nervosa e fala meu bando só vai seguir ordens de outra pessoa se eu for derrotada em um duelo você não quer esses homens altamente treinados com armas mágicas correndo sem supervisão em Petrina que armas mágicas? as armas mágicas que foi nesse ano a gente barreu no chão que você manda é bom é bom que você vai falando as merdas que você faz é interessante Thiago eu posso fazer um teste qual é a chance de algum de nós de derrotar ela no duelo vou analisá-la analisar o poder de luta não dá pra ter muita certeza agora porque ela não tá em posição de luta e tal mas vocês ainda não são tão bons quanto ela era quando vocês enfrentaram ela a primeira vez entendi bom agora deve estar mais forte e o clone dela de água deu dentro com a gente tipo assim a gente lidou com uma certa facilidade mas não foi uma coisa trivial e era só um clone né é bom eu eu vou olhar pra todos os presentes né vou esperar assim se alguém vai levantar e falar eu desafio pra um duelo a Aurora chega e fala eu aceito o seu desafio não Aurora 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 não é uma boa ideia não a Carmen é traiçoeira ela ia te dar tiro com bala de Tauron esse é o problema ela balança a cabeça pros lados e fala Asger é justo o tempo todo Asger é justo o tempo todo o papo vai virar pra Aurora e vai falar assim Aurora se você sente alguma coisinha mínima por mim faz isso não não toma essa por favor ela não comenta Asger é justo ela não ela joga suja a Aurora vai e pousa a mão no ombro do papo e fala pode confiar em mim papo não vai ter problema nenhum preste atenção inclusive é assim que devemos lidar com os criminosos eu só chego perto da hora e falo assim já só por garantia usa isso aqui e aí eu entrego uma das balas de papel pra ela um pack de balas de papel porque só por recarregar ela recarrega mais rápido mais rápido ela dá uma olhada assim e fala muito obrigado e aí ela se vira mas o senhor Turvex já tinha comentado que não ia aceitar essa tradição de duelo aqui no meio da situação aí ela ela vira mas o senhor Turvex também falou que a autoridade do Serif Jarsger não pode ser repetida pelas leis locais é bom Aurora eu também respeito sua autoridade então se você se você acha que vai conseguir mas tome cuidado os duelos ela falou na tradição de Smokestone né Thiago é só até a morte só até a morte é Smokestone não é brincadeira eu acho eu acho que papi eu olho assim tu devia estar um pouco mais preocupado cara eu tô preocupado o problema é que ela não me ouve essa mulher você tá vendo o que essa mulher é o problema vai enviúvar que engane que você não tem mais balas como essa cara ela fala eu tenho mais balas como essa é põe no leito eu acho que eu acho que uma falando assim falando pra pra Aurora eu acho que uma mulher sabe o que quer devemos deixá-la seguir a sua vontade sim se é o que ela deseja aí a Carmen vira então Aurora você me consideria a honra de realizar esse duelo no momento de maior poder de Asger no nascer do sol no nascer do sol no nascer do sol é verdade é no nascer do sol ou no meio dia o normal é no meio dia é o duelo é justamente pra não criar sombra aí a a Aurora balança a cabeça pros lados assim e fala não amanhecer não o horário de duelos é o meio dia já tá fazendo errado ah tá nossa a Carmen induzindo a gente é o erro aqui galera aproveitando aproveitando que haverá um duelo que possivelmente pode ser letal para a Carmen é porque ela não fala nos diz logo onde está Shirosaki para a eventualidade dela perder o duelo ela fala nada mais justo estende um mapa na mesa pega uma daca e joga assim não tinha que estar falando de usar nada aqui não ela fala isso em volta mesmo foi uma faca da cozinha foi uma faca não foi uma daga mesmo foi uma daga mesmo rapaz foi uma daga mesmo e o você nem disse que onde a pistola que ele tava guardando aí a máxima fala a mesma coisa por que você tá armada e aí ela fala eu só me esqueci eu fui caçar com o governador ontem e esqueci de tirar essa daga imagina que isso não seja um problema não é meu amigo e o Seroge e o Seroge fala considerando tudo que foi revelado sobre você hoje isso é o nosso problema tipo eu foda-se né caralho só dou de cabeça nessa porra no começo vai ser um jantar desagradável mas eu espero que todos saiam satisfeitos o cara tá perplexo mas elas vão duelar agora não no meio dia né meio dia pô nossa que desgraça de almoço é no dia seguinte agora já passou meio dia está almoçando a cara vai fugir cara achei que era um brunch alguma coisa assim eu não sei se ela vai fugir cara pior que é ela é forte eu acho que a aurora tá de base acho que a turba não assistiu o joias né ela tá muito calma não olha aí ela tá muito o Thiago não tem pena de matar interesse amoroso não só queria dizer isso o Thiago o Thiago não tem ideia de matar nenhum NPC não gente e o Ramon Zevir falou uma coisa que é verdade a aurora é NPC do Thiago Rosa vocês estão dando muita moral dela ser uma pessoa sensata sendo que ela é uma NPC do Thiago é verdade ela tá sensata até demais pra um NPC do Thiago o Fred aqui botou aqui mais claro impossível interesse amoroso igual ao amor aí fica aquele climão a Valentina bate palmas e fala muito bom resolvido vamos falar de arte vamos falar de arte nossa que importável o papo ele vai levantar ele tá próximo da aurora tá ela tá do outro lado da mesa mas tá ele vai levantar ele vai lá na aurora e tentar falar mais próximo dela tentar convencer ela a não fazer o que ela tá querendo fazer acorda mulher não faz isso ela tipo põe a mão no ombro do papo dá tipo uma apertadinha assim e fala é a vontade é a vontade do sol papo eu preciso fazer isso aurora você não tá entendendo aurora por favor não faz isso por favor só dessa vez não faz isso ela ela para assim e fala eu sei que é um risco que eu vou correr mas depois que eu invoquei a autoridade do xerife desse jeito eu não posso voltar atrás o único jeito dela ser punida é isso acontecer e eu só posso fazer isso porque você está aqui ela não vai ser punida ouve o que eu tô falando por favor ela vencer esse duelo eu preciso que você jure que vai prender ela por mim selou selou o caixão obrigado é gente até o episódio da semana que vem a gente vai dar um fast forward pro enterro caixão fechado né que tem esse caixão aquela edição aquela edição rápida né corta já é papo chorando o papo vai segurar as mãos dela né eu falei Aurora por favor não faz isso comigo você não pode fazer isso comigo você tem que quão sério foi isso que você acabou de me falar não faz isso comigo por favor essa é a vida do xerife é a lei do oeste caraca eu Aurora você sabe eu acredito muito nas leis aí ele dá uma reda gente o que resta fazer agora é de desfavar ela a gente pode desfavar ela cada um reza pro seu Deus aí na descrição eu mesmo vou mandar um aviso pra ela quando vai ser pela iniciativa é eu vou dar um dar uma dar uma arma mais poderosinha pra ela aí eu vou tá ela vai tá com velocidade assim vai tá nabolizada e também não pode usar as balas de necrotaurite é ninguém falou nenhum não tem seria seria uma ofensa a a crença de turvex aí ela confessou já que são as partes do deus morto vai usar aqui no pleno império de tauron essas balas desculpa o que? é o quando quando você comenta das balas Carmen fala Bom Realmente É costume Que as partes possam Fazer esses pedidos Se esse for o pedido De sua parte De não usar as balas Vai ser isso Olha pra ela A Aurora Rapidinho Carmen, isso não está Em Em questão de ser um pedido É um crime No império de Tauron Que você vil impedir o corpo Do Tauron Assim Você vai estar apenas confessando outro crime Enquanto participa do duelo se você usar as balas Turvex terá que Reportar a outro Assim que você disparar a bala Eu falo assim, mas isso já é uma coisa que ia acontecer Minha questão agora É com os serifes de Asger Eu coloco uma bala Eu coloco uma bala do De De Taurit lá De Taurit Coloco na minha pistola No meu Revolver Eu falo assim Se você usar uma bala dessa Na Aurora Eu uso em você E aí Fica tipo A Mordem Aponta e fala Você não te via estar armado Eu não estou Eu não estou É de brinquedo Tipo o teto Assim O Candelabro Queira Um Um De Tauron Do nada A Aurora fala Tudo bem Esse vai ser O pedido de nossa parte Imagino que você tem alguma condição Para o duelo Também Não é carne Ela acena a cabeça E fala Tenho Uma condição Tem magia Sem problema nenhum Zero magia Tiago A Aurora Ela é o que? O que? De classe? É Ela é paladina Ela é paladina Ok Ela usa como magia Ela Ela tem poder de mágica Magia Magia Você nunca viu ela fazer Ela usa que tipo de arma? Usa pistola Pistola também A magia foi mais para a Moira não poder ajudar Nem a Daniel Mas eu consigo A Carmen usa magia? A gente já viu Usa Pode deixar Eu faço questão de fornecer um campo livre de magia Para que você também não possa usar Ela acena com a cabeça e fala Vai ser apenas a questão dos nossos reflexos e da nossa fé Quem é mais forte no final das contas? Aqui na Chama do Oeste Tauron ou Asker? Realmente Quem é mais? Eu acho que ele não é tão forte Isso teria só na cabeça dela Assim Ela só continua Tipo É um hábito dos Clérigos de Tauron Continuar Profanando o seu deus Enquanto Dizem trabalhar em seu nome? Aí ela fala Eu não sou Não sou clériga Apenas sigo Os designios do deus Mesmo após sua morte Esse é o funk do touro Muito louco Para 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 E aí A Valentina fala Então Sobre a minha arte A gente vai Contar E o Sirote fala Bom Acho que podemos realmente Partir por outros assuntos Os crimes de Carmen Já foram expostos Já sabemos onde encontrar Shiro Saki E Ah Eu preciso do pagamento Ela vira Ele vira assim Para a Glossel E fala Glossel Pague Os Aventureiros Ela Sim meu senhor Aí tira uma bolsa De moedas Ela joga Cara Esse cara É o governador De Petrinha Inteira É isso Então no caso Tem contato Com o mar A Nova Malpetrinha Ela fica numa região Mais elevada Certo Mas Ainda é considerado Como é que eu posso dizer Ainda é de fato Costa Ou por ser Mais na montanha Tipo assim É uma cidade costeira É uma cidade costeira Nova Malpetrinha é costeira Entendi Eu vou queimar o filme Desse maluco Com o Kubar Vou usar a minha influência Para queimar o filme Desse maluco Com o Kubar De alguma forma Ali tem um pagamento Não vou falar isso agora Pela mercadoria Pela mercadoria Pelo dragão É falei Esse pagamento Pelo dragão A mercadoria É costa com a Com a Sirene Sim Velásco né Tá bom Mas tipo assim Ele pagou tudo Para mim Ele jogou Uma moeda Ela jogou Uma moeda Uma moça De moedas Para você Beleza Eu vou pegar o pagamento Pelo dragão Vou me levantar E eu vou falar Não me misturo Com purista Com licença Vou pegar Minha katana E vou comer Em outro lugar Nada contra o senhor Torvex Mas É uma questão De princípios A Carmen fala Não Eu entendo Que estou causando Problemas Sinto muito Então eu vou me retirar Vou permitir Que vocês continuem Seu jantar A vontade Aí a máxima Levanta Mas você só vai Se retirar aqui Junto comigo Nem Não fica achando Que você vai fugir Eu vou ficar Colada do seu lado O papo O papo está Tando uma DR Lá com a Aurora Paralelamente Exatamente Peraí Assim Sem querer Sem querer roubar O meme do Laos Mas Já é ela É verdade Não dá pra esconder Não dá pra esconder Com a máscara Vem no almoço Com o governador Peraí É Não é um propício O papo é romântico Então pô Um beijão Não ali É não ali Claro Mas Tem a máscara Também Ainda vai precisar Até uma cena Separada Exatamente Gente Tem que pensar No entretenimento Pro público Da RPG A Máxima A Máxima Vira pra vocês E fala É Eu vou com vocês Quando vocês forem Atrás do Do Shirosaki Não saiam sem mim E Podem ficar tranquilos Que ela não vai Sair Eu não vou tirar o olho dela De jeito nenhum Ela não vai escapar Ela não vai fugir Ela não vai enganar ninguém Virei um paciente com a cabeça Assim E falou Obrigada E aí Elas saem Da sala de jantar Eu vou chegar Na aurora Pra interromper Oi Eu vou colar Na aurora O papo está ali Com a aurora O sinistro vai chegar pertinho Clicença Eu posso te ajudar No combate O duelo O papo vira Pra vocês Não vai ter combate Sinistro Se tiver Se tiver Se tiver Ela Ela fica assim Bom Duelos são Entre duas pessoas Sim Sim Mas eu tenho Duas coisas Que podem te ajudar Aí eu Sinistro Levanto o poncho Assim E ele tira Aquela armadura Que ele está usando Por debaixo do poncho Que é toda feita De fio Aí ele tira Tem umas luzes Passando pelo fio Aí ele tira Vira Tipo uma mochilinha E aí Isso aqui é uma armadura Que pode te ajudar E E também Esse negócio aqui Ele tira Tipo um Parece uma caixinha de fósforo Assim Que ele acopla No revólver E aí Envolve o revólver Assim Aí a arma Começa a brilhar Um pouquinho Isso pode deixar A sua arma Um pouco mais Eficaz Então genhoca Então a área Anti-magia Não vai afetar isso Ela olha assim Ciência Goblin Muito interessante É Eu estou fazendo Naldades Você pode Proteger Você pode Proteger Você vai ficar Viva Para namorar Mais vezes E vai continuar Amando O amor É o pior Das maldades E aí Eu termino Olhando para o papo Eu acho O papo vai estar assim Sabe Coligindo Aí eu saio A gente tem que Lembrar E ó A gente vai ter que lembrar De tirar A armadura Do Do sinistro Lá do cadáver Da aurora Não fala isso A show Vai ver Que o papo Está assim Ela vai falar Assim Só 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 O papo A gente está comendo Começou a comer O que ele monta De O papo estava discutindo Com a hora Então eu não vou falar nada Ele estava falando com ela Deixei eles lá A morna e a glócia Começaram a comer O seróis está comendo A valentina está comendo Meio que virou Um almoço De verdade Ele não está comendo Eu estou bem Com toda a educação Sabe Sabe o almoço De família Que quebra aquele Pau e tal E depois todo mundo Vai comer macarrão Da vovó É tipo isso Tem muita comida A comida é boa Inclusive Opa Eu como tudo Que estiver na minha frente Posso falar aqui O nome do próximo episódio Já que está no tema De faroeste Aurora morre Não Não Esse eu acho que o Ramon conhece O nome do próximo episódio Vai ser O assassinato de Aurora James Pela Pela covarde Carmen Roth Daí Mas Filho Diga peluza Não Não Só Vou ficar Hã? Filho maço É não Mas a show Vai ficar de boa Contando O Madinho O Siródi Fica negociando Com a Com a Valentina E tal Que vai comprar mais arte Porque ele vai pagar Não sei o que Blá 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 E Ele Ela convence O O Siródi A pagar vocês Em vez dela Pelo serviço Ah Exato E Não fez Estão terminando Tipo A conversa dele Fala Então Valentina O que você vai Vai fazer agora Você vai voltar Para o mar Para Fazer mais Arte O que você pretende Ela fala Na verdade Eu Estou Muito Interessado Nesse grupo De aventureiros Eu acho Que vou Acompanhar As aventuras Deles Um pouco Pode me dar Grandes inspirações Principalmente Os Feitos Tecnológicos Do Goblin De sombreiro Olha aí Sinistro Mas O Sinistro Não quer mais Saber dela Não Mas eu fico Curiozinho Sim Tem que registrar Tudo Que o Goblin Mais malvado De Artham Está fazendo E aí A Glossiel Dá mais Moedas Para A show No total Ela te deu Doze mil De bares Que isso Que maravilha Isso Além da recompensa Pelo dragão Não Total 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 Doze mil De bares Que maravilha Vamos Fazer o ratatá Sim E aí O Sirotes Fala Bom Vamos terminar Esse Almoço Por aqui Eu perdi a fome Depois Problemas E Amanhã Tuelo Fora do meu palácio Enfim Não Não esperava Que a situação Fosse com Desse jeito Eu vou Eu vou sair Para caçar De novo Pode ir embora Ela vai falar Eu lamento Ele assim É na cabeça Eu lamento Porque você tem Mal gosto Para avisar A Moira Ela fala Agradeço A sua hospitalidade Com certeza Senhor Sirotes Espero que você Respeite Os espaços Da natureza E que Ali Hanna Proteja O seu caminho Ele fica Ele fica assim Obrigado E fica meio Surpreendido Não esperava Uma medida Tão formal Eu espero A Moira Eu vou ter Uma diplomacia Aqui Na moral Ela já lançou Jogou Entendeu Semeou O campo Ali Para Lirrana Botou Uma ideia Na cabeça Do cara Eu Eu falo Assim Eu espero Que as águas De oceano Não amarguem As relações De Petrinha Com Kubar Quando você fala Que relações Blume Ah Mas tem Ih rapaz Ih É É É É É É É É É Então tem Relação Sim Caramba Guerra dos Piratas Ele só não Ele só não Tá ligado No CNPJ Lá Que aparece Lá É É O CNPJ Da padaria É É Eu acho Não Não Eu falo assim Não Daniel Tô tranquilo Tô bravão Vocês vão ver Que é o próximo Yonkou Tô tranquilo A Valentina Chega perto de vocês E fala É Vocês podem ficar No palácio Tá Tem quartos Aqui O Sirot Não falou nada Mas ele não vai se opor Encontrem um lugarzinho Confortável Fiquem lá Comam essa Comidinha de elfo Que ele gosta Dá tudo bem Tá Você come comida de que Ô Valentina Ela fica Ah Eu não gosto Dessa coisa De cupida na superfície Não Esse negócio De botar fogo Na comida Não é Eu gosto Caramba Sushi Ela fala Não sei do que você Tá falando Mas eu Eu gosto É verdade Não tem sushi Sushi Até tem Tipo em tamurá Sei lá Mas ela não conhece Leva ela pra tamurá Eu odeio tamurá Mais fácil Fazer um sushi Pra ela Não precisa De deslocamento Ah sim Mas sushi é muito bom Tem peixe Cru ainda Os peixinhos Pode ser primo dela Eu não acho Meu primo É Tipo Ela fala Peixe Eu como muito peixe Eu adoro comer peixe Eu acho antropofagia Fascinante Ai Ok Ok É uma piada Antropofagia Pera aí Tem uma questão Etimológica aqui Quando ela diz antropofagia Ela tá se referindo A comer pessoas também Porque É isso que se chama Não então Mas pessoas Pra ela São peixinhos Ou são Peço De uma Pode ser um doido Melhor não perguntar Tem coisa que é melhor não saber É Eu vou ficar É Eu vou ficar com isso na cabeça Assim Colocando meu pãozinho De volta na mesa Um pouco Enjoado Enquanto eu penso Sobre essa questão Filosófica Eu acho Eu acho que eu falei Pra cortar um sashimi Aí pra galera O Sinistro coloca O copo de leite Com um monte de bala Dentro Em cima da mesa Eles chegam Na Daniel E falam Daniel Oi Mande isso lá Pra academia Cana Mas fala pra eles Deixarem o leite Claro São dois mil tibares Pra cada Mais Dois mil tibares Muito bom Poder colocar assim Só Um dígito Na frente De tudo O Elmo Estambulado Falou Tubarão Come peixe E tubarão É peixe É Eu acho que Acho que ela é mais Predadora Do que a gente imaginava E o Cold Valcarina Mandou Aurora de Schrodinger Ela está viva e morta Ao mesmo tempo Nesse momento É Acho que depois Da Depois dessa Desse quilom É Acho que a gente pode Sair dali Fazer as nossas coisas A única coisa Que eu quero Fazer Os talheres ali Brilham muito Os talheres Isso Eu vou Escamotear uma faquinha Vou levar Beleza Ela vai ser ao meio dia Beleza Eu tenho um plano Medo Cara Eu estou com muita raiva Desse governador Sério Eu estou pensando Coisas que eu posso fazer Para espizenhar a vida dele Mas eu não sei Se o Laos faria isso Mas é porque O Laos está muito bravo Eu estou reflexivo O papo Ele continua lá Discutindo com a Aurora Porque ele está indignado Sabe Tipo Aurora Meu Deus Não faça isso Mulher Mas tipo assim Ao mesmo tempo Ele não quer Tipo Tirar Porque cara Ele está tentando Né Tipo Falar Cara Não vai dar bom E tal Mas ao mesmo tempo Ele não quer Tipo Passar por cima Da vontade dela Sabe Mesmo ele sabendo Que é suicídio Que ela está fazendo E que ela Com certeza Não vai dar Muito bom Com a situação Ele está preocupado Aí vocês estão Na maior discussão E tal E aí ela fala No final das contas Rap Você confia em mim? Eu confio muito em você Mas eu não confio nela O grande problema Não é você Aurora O problema é a carne Você não conhece Confia em mim E confia em Asger E tudo vai dar certo Não faz isso comigo Aurora Por favor Aí ela Vocês estão tipo Meio que terminando De ir a jantar Ela fala Amigos Eu posso Levar Pap Para um Lugar mais privado Não Que isso Fica à vontade Mas antes Só uma coisa Eu gostaria de conversar Com 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 meus amigos Só Apenas Com Os Açaí Guardiões Muriel Você fala Precisa muito O nome é melhor Precisamos De um nome Melhor A gente não vai Entrar no Atlas mesmo Mas Como é Açaí Você pode falar isso Pode São mencionados Lá Não são Como são Está na prévia Eu acho Já Quem é sábio Quem é sábio Quem é sábio Aí Eu chamo Açaí Guardiões Assim Falo Amigos Só uma coisa A gente está passando Por um momento De discórdia De desordem Acho que a tática Da Carmen Está se provando Algo Muito perigoso Até para a gente Porque O que está acontecendo É que talvez O plano da Carmen Dessa vez Seja Deixar Nós Sozinhos Cada um por si O Shirosaki Está aqui Para atrapalhar Show O desafio Da Aurora Está aqui Para atrapalhar O PAP E agora O Governador Por Vex Parece que está fazendo Vals perder um pouco Os fios de cabelo Que me sobram Eu peço que A gente não Não se deixe levar Lembre que A gente tem um objetivo Então Sempre que A dúvida Aparecer Contem uns Com os outros Acima de qualquer coisa A gente pode A gente pode Combinar isso A Daniel A Daniel Sorri Fala Seria a maior Maldade Que poderíamos Fazer contra ela Certo Ela não vai contar Estaremos Todos juntos Pode deixar Essa mistura Eu não vou Eu não vou Fazer nada Sozinho Agora libera O rapaz Vai lá Vai com a Asga Pode falar Aparece a aurora Beleza Aí A aurora Leva você Até um dos quartos Ela vai lá Fecha as cortinas Tranquilo Gente E Ela fala assim Papi Você Lembra Quais são os votos Que Nós devotos Fazemos ao Deus do Sol Quando Decidimos Seguir a sua casa Lembra Olha Lembra E ele Tá tipo assim Ele tá tipo Você vê que ele tá Muito chateado E ele fala bem Com uma voz bem triste Assim Bem sentida Tipo Perto dela Ela fala Eu Vou fazer uma coisa Como Como sua aventura Que eu não devia fazer Ou Quebraram Dos votos Jask Mas Acredito Que dentro Dessas condições Ele vai entender Que A riqueira é justo E aí Ela põe a mão pra trás E começa a tirar A máscara Eita Eita A máscara É Ela termina Ela tira Tipo O véu A máscara E tipo Solta Você vê O O rosto dela Ela é Tipo Ainda mais bonita Do que você esperava Que ela fosse Ela tem tipo Um rosto todo Desenhadinho Os olhos Grandes Lábios Carnudos A mulher é linda Linda O papo Ele se aproxima Mais dela Ela segura As mãos dela Assim Sabe Fala Você é tão Você Peraí Você Ficou sem palavras Exatamente Ele Quebrou O papo Porque ele não estava Esperando isso Só que tipo Assim O papo realmente Sente alguma coisa Por ela Sabe E ele sabe Que ela faz Esse tipo de coisa É porque ela sabe Que não vai dar Talvez não vai dar bom Ela também Está achando Sabe Então ele chega Perto dela Segura a mão dela E bota a mão No rosto dela Pega assim No rosto dela E fala Você é muito mais lindo Do que eu imaginava Que você fosse Aí ela fala Você também é muito mais Do que você mesmo Imagina que você é Papo Eu Tive uma revelação De Agir Para Tomá-lo como discípulo E é por isso Que eu me esforço tanto Para que você Siga esse caminho Mesmo você Sendo um pirata Mesmo Você Passando A noite Na bebedeira Mesmo Ele vai fazendo assim Eu Achou Espirra Mesmo você Ainda tendo Alguma dificuldade De entender O que significa A lei Para nós Xerife Eu sei Que você vai ser Um grande xerife Um dia Tipo assim Ele vai Tiago E Tira a máscara dele Também Você sabe Que fazendo isso Você vai perder Todas as suas PMs Era o que? Quando você quebra Você perde Todas as suas PMs Espera aí Mas ela vai lutar Agora Ela perdeu As PMs dela? Ela perdeu As PMs dela Ela não vai lutar Agora Ela vai lutar Amanhã Ela tem tempo De recuperar Alguns Ah eu também Não tenho Tem Ah então Beleza Deixa eu fazer Descansão churosa Descansão churosa E tal Pior que eu acho Que esses PMs Quando você perde Você não recupera Descansando Você recupera só No fim do próximo dia Ah é? Você fica um tempinho sem Eu não sei se é logo depois Que você pode recuperar Mas enfim Acho que tem que olhar no meio Não é logo depois Eu acho que é no fim Do próximo dia Justamente pra evitar Que a pessoa quebre o voto 11 e meia da noite Durma E aí Fica tudo É a cena É a cena É a cena É a cena As coisas tem um preço Né? É Beleza Você tirou a máscara também Ele vai Ele tira Ele tira a máscara Ele fala Não Eu quero ter Eu quero Ter esse último momento Olhando nos seus olhos Aurora Por favor Não faça isso comigo Ela fala Esse não é o último momento A gente Nós Nosso dever Como xerifes É Estar pronto É sempre pronto Para o pior Mas também Sempre ter esperança Eu acho que eu vou vencer Eu sou Muito habilidosa Com Com a pistola Já peguei vários malfeitores Por aqui Mas Se eu cair Isso também não é problema Você vai poder Assumir minha missão E Nós vamos nos encontrar Depois No reino de Asker Não Aurora Aí ele vai e bota Tipo a outra mão Pega Pega do rosto dela mesmo Assim sabe Tipo Você não teria tirado a máscara Para mim Se isso não fosse Uma despedida Você sabe disso Aí ela fala Tem algumas coisas Que eu não poderia fazer Se tivesse E aí Ela te beija Isso vai doer Semana que vem Posso cantar A música tema Do casal Só falar uma coisa Não pode cantar não Não mas só um pouquinho O papo ele fica muito surpreso Que ele não estava esperando isso Mas ele retribui o beijo Ele retribui o beijo Não Essa personagem é foda É uma das melhores personagens Que o Thiago já fez É exatamente por isso Que ela vai morrer Eu nunca tive Um amorzinho No jogo Aí quando finalmente Eu tenho um amorzinho O Thiago vai matar O meu amorzinho Bê, olha só A show tem um plano A pessoa solteira Tem paz, entendeu? Bê, a show tem um plano E podia ser pior Eu vou matar O meu marido Provavelmente Ah, matar o marido É um cuzão Entendeu? Caramba A pessoa quando está machucada Ela gosta de machucar Ela acaba machucada Ela casou sem amor O papo Ele está sentindo Um negócio diferente Com a Aurora Agora também, né? Porque ontem Quando a gente estava na farra Saiba-se lá O que aconteceu, né? Cadê a pipoca? É, é uma discussão metafísica Eles nem estão no mesmo lugar Mas eles não acenderam E off Transcenderam No resto da noite O que vocês Para o papo E vão fazer? Para o papo Eu O que o papo vai fazer? O papo vai fazer muitas coisas Lelial, ela vai Antes de dormir Ela vai ter um lugar E vai analisar Tentar usar Ih, meu mouse morreu Ih, rapaz Fazer o conhecimento Para poder Ver se ela consegue Encontrar O melhor terreno possível Para a Aurora O lugar que a Aurora E você vale vontade Durante O O duelo Tá, faz um Eu Eu sou A Moira vai A Moira vai Atrás de Carmen É A Carmen Tá Tipo Num Num quarto Junto com a Máxima E a Máxima Tá tipo Parado Do lado da porta Eu vou com a Vim com a Moira Ah, foi com a Moira Então A Moira e o sinistro Foram atrás da casa É A Moira Ela Para o sinistro Sim Ela Agradece Por um instante Eu Preciso que você Fique fora Do quarto Eu Eu Preciso falar com ela A sós Tá bom Eu queria Observar Ela na Mokia Mas qualquer coisa Me chama Ok Obrigado por entender Imagina Ela Ela entra No quarto Ela bate Na porta Máxima Carmen Eu Preciso de um minutinho Da atenção Da senhora Porcius Aí A Carmen Acena com a cabeça E fala Máxima Você Poderia aguardar Do lado de fora É um assunto Particular Aí A Máxima Olha assim Para você E fala Coloca cuidado com ela Ela é traiçoeira Aí fechou Ela respira Fundo Encara A Carmen Você sabe Que eu não posso Jamais Perdoar você Pelo que você fez Com meu pai Não é? Ela Ela Só acena Afirmativamente A sua cabeça Olhando Sem desviar Olhos Eu só espero Que você lembre Disso E Fique longe Das terras Roth E que Não mais Interfira Com nada Na vida De meu futuro esposo E de minha família Eu quero a sua palavra Sobre isso Não sei o quanto Ela vai valer Mas Ela espera Assim alguns instantes Aí a Carmen Fala Moira E Se os planos Derem certo Eu nunca mais Vou precisar Colocar os planos Ela Respira Continua Por algum tempo Está bem Acredito Que Você tem um plano Para Tanto Amanhã Quanto Outras situações Eu devo admitir Que estou Preocupado Pela Saúde Da xerife De Asger Mas Eu Só quis Ter a sua palavra De que você Não interferiria Mais Com minha família Ela acena A minha cabeça Eu Pode ter certeza Que eu não vou Mais Prometer Com a sua família Com suas terras Ou com seu casamento Inclusive Eu devo Agradecer Vocês É O jeito Como vocês Para o Minha Falas Forneceu dados Muito úteis Para os planos Então No final das contas Eu acredito Que depois De resolvermos Essa situação Desagradável Com Nós Poder Seguir Cada um Para um lado E Não vamos Mais Interferir Cada um Ela dá Um sorriso leve Então era você Mesmo Ela 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 dá Um sorriso E fala Mas é claro Que é Está bem Sinistro me falou Que Você ofereceu Um antídoto E Apenas por isso Eu devo agradecê-la Porque só isso Foi O que salvou O meu pai Então Eu espero Que nossos caminhos Realmente não cruzem mais E ela Faz uma mesura E Bate na porta Para que Máxima Pudesse voltar Máxima Abra a porta E Deixa você Ela Segurando a postura Até Sair assim E Ela chega No sinistro E tipo Ok Está tudo bem Chegou aqui No sinistro Ela Apoia a mão Assim No ombro Do sinistro Que é um pouquinho Mais baixo E Os dois saem Assim Pelos corredores Da mansão Turvex Ok Carinha Você ia fazer Alguma coisa? Eu fiz já Um teste de conhecimento Isso Isso Eu fiz Sete Beleza É Lauco O que você Cara Eu estou De verdade Talvez seja Até uma dúvida Que o Lauz teria Com autoridades Que ele tem Com o preso de coral Obviamente Ele sabe Que ele Tipo assim Ele não pode Se sobrepor Às leis locais Nem a intenção dele Na verdade Em Svalas Ele não queria Tipo Porque em Svalas Ele confiava Na lei local Em primeiro lugar Tinha isso também Mas Eu escrevi o Atlas Você também E é uma dúvida Que eu estou tendo aqui Ao vivasso O quanto a Carmen Por ser foragida De Cubar E de certa forma De Uma criminosa Até de guerra De Svalas Também Literalmente de guerra Se em Cubar Não é Em Svalas Ela foi O quanto isso Pode afetar Relações diplomáticas Entre esses reinos Porque eles não são vizinhos Eles realmente São reinos distantes Eles não devem ter Muitas relações Comerciais Imagino Pelo menos Não diretas No caso de Cubar Tem a pirataria Ali e tal Mas não é Exatamente Cubar O que eu quero Entender é o seguinte Se a Carmen Mata A xerife Aí o Turvex Vai lavar as mãos Ah não Então olha aí Né Ele ainda vai Falar com o Turrum Virato Sobre a questão Da Necrotaurite Certo? Sim Ele vai falar O ideal é que eu espere Pra até Assim Pra não causar Nenhuma disposição Eu espere Pra ver Como a lei local Vai resolver A Carmen Né Mas Eu já Estou imaginando Que não vai resolver E aí Tem como resolver Pelo caminho Do aventureiro E tal Tipo A gente só vai Bater na Carmen E é isso E dane-se A lei de tapista Mas tipo Se acabar Não dando Pra gente Bater na Carmen Ou se ela se Proteger De alguma A minha preocupação É se ela se Proteger Nessas burocracias Tapistanas No direito Tapistano Por ser Viúva de senador E tudo mais Como eu me reporto Para Os meus Superiores Tanto da presa De coral Quanto do Era um duque Eu acho Se eu não me engano Me esqueci O bentodo Era um duque O que acontece Quer dizer Não é bem duque Não tem esses títulos É sim Mas ele era algo próximo Ele é um nobre Mas ele não era Exatamente um duque O que acontece Eles pediram Para você fazer isso Mas você está Dentro do império Aí Pedir Para eles permitirem Pedir ajuda Você realmente Não pode chegar E falar Vou prender a Carmen Não tem essa autoridade Os xerifes de Asger Tem porque a autoridade Dele vem de Asger Eles mandam em qualquer lugar Alguns paladinos De Calmyr Têm esse tipo de autoridade Mas por que a sua autoridade Vem do reino Você não pode chegar E falar Sim é Não Eu sei Tem uma questão Política aí Na parada Que o Laos Nunca Ele se imaginou Nessa situação De um impasse diplomático Por uma criminosa Internacional Praticamente Cadê a Interpol de Arto? Vocês vão fazer Mais alguma coisa Nesse dia? Eu tenho só uma coisa Eu queria trocar ideia Com a Máxima Aproveitar que ela saiu Também assim Naquele tempinho Que ela saiu Eu estava lá fora Eu vou chegar nela assim Estava encostado Com um sombreiro na frente Assim tipo Cormano E aí Ele chega na Máxima E fala Dona Máxima Ela fala Que mané dona Cara Gente é parceiro Fala de boa Conta aí Qual vai ser o truque Da sua mãe? Aí Ela meio que dá de onda Assim fala Sabe o que eu não sei? Eu vi O que ela está carregando Não tem nada de especial Ela não vai poder usar magia Eu não sei Que ela vai Que ela vai inventar Ela está Ela não está nem usando armadura Eu não sei Você sabe se sua mãe É só a mãe mesmo? Aí Ela Ela para assim E fala Talvez seja isso É uma boa Né? Você tem como descobrir? Aí Ela Está de ombro E fala Essa coisa Dela fazer uma Uma Coneco de neve Para enfrentar Vocês Sabendo agora No jantar Isso não é uma coisa Que acontecia Quando ela Tem alguém aqui Que tem muito poder mágico? Essa pessoa Pode saber Olha Talvez a Glaciel Mas eu não acho Que ela ia Querer se meter Nessas coisas Ela já se meteu Ela estava no jantar É Mas se ela for querer Dar vantagem Para alguém Nessas coisas Assim Enquanto O Sirodes Quiser ficar neutro Nessas coisas A gente não pode Deixar essa A gente não pode Deixar essa xerife morrer De algum jeito Nem que seja Se a Carmen Vai jogar sujo Eu vou jogar sujo também Alguma coisa Tem que ser feita Aí ele fala Ela fala assim Ah Não sei Ela está tão confiante Eu acho que talvez A gente precise Ter um pouco de fé também Ah Eu não Vou te falar Eu não acredito Se eu morrer Eu sou um Goblin Estou morrer Para onde que eu vou Ela fala Não sei Nem eu Eu só sei Que não vai ser Um lugar bom Ela fica Ah não sei Talvez seja Vamos descansar E aí Gente eu conversei Aqui com o pessoal Vamos fazer Mais longo Que eu vou fazer O duelo Eita Eita Eu achei que ia ser o gancho Meu coração É pra Chorar na cama Pô Thiago Eu já tive um dia Meio meia hoje Sabe Meio triste Reclamei até lá Nos stories Com a galera Parabéns Meu mal Você está morrendo Tá Isso aí é nosso E bom pra isso Eu não quero continuar Não Tiago Não quero continuar Não Vamos finalizar Agora Tá Não Vamos lá Ó A armadura Dá mais 4 de defesa E a arma Dá mais 2 Eu cheguei cedo Tá Tiago Eu cheguei cedo Eu tenho que me posicionar Na frente do palácio Tá tipo O pessoal posicionado Super bom Todo mundo que estava Estava lá dentro Valentina Mas a Valentina Em vez de estar Tipo Em pé Como vocês É tipo Banheira Minotauros carregando Cheio de água do mar É muita onda Né Tudo é E aí A Aurora Ela já está segurando A pistola dela Com a genhoca Do sinistro Usando a E com a orientação De Daniel Oi Oi Com a orientação De Daniel Isso Ela se posiciona No lugar lá E a Carmen Só vem andando Só com uma pistola comum E o A autoridade local A maior autoridade local É o Sirodes E aí Ele fala O Sol Já se posiciona Atrás Atrás dela Ele está bem no alto O Sol Não tem sombra Mais Está atrás da carne É Ele está no alto Está no alto Para os dois Não Sim Sim Meio dia Tá Beleza Meio dia mesmo É E aí O Sirodes fala Muito bem Três passos Antes de isso acontecer O papo se despede dela Tipo Como eles estão de máscara De novo Ele vai Tipo Ele só encosta a cabeça Assim na cabeça dela Eu providencio o banquinho Eu providencio o banquinho Acaba com o momento romântico Peluso Ela te abraça E fala E ele retribuiu a brasa E ela fala Tenha fé Vai dar tudo certo A Xô está comendo uma maçã Ela está descascando uma maçã Assim com a faca brilhante Que ela pegou ontem Aí O Seroth Segundo passo Elas dão um outro passo Ele fala Terceiro passo Elas dão mais um passo Essa distância específica As mãos próximas do escudo Ele grita Saquem E aí Elas põem as mãos Oi, fala Eu vou coordenar Certinho Quando ele falar Saquem A Carmen vai virar Eu vou jogar o sol Vou desviar os raios de sol No olho da Carmen Com a faca brilhante Mais um teste De Iniciativa Iniciativa Foi essa de iniciativa Iniciativa Lembrando que a Carmen Está usando aquelas balas De papel também A Carmen não Pelo amor de Deus A Aurora Aurora Vamos lá Rola aí 30 30 Nossa A Carmen Estava virando para mirar Você põe o sol nos olhos dela Ela fecha o olho na hora E tipo O reflexo A mão dela já desvia Sabe Tipo Não tem nem como Ela atirar dessa vez E a Aurora Ela mira com Com o braço A luz do sol Entra na pistola Ela dispara a bala Ela dispara a bala A bala sai Com um jato de fogo Atrás dela Acerta a A A A A Carmen A Carmen no peito Estoura ela Por trás E sai A bala sai Sumindo de vista Deixando uma trilha de fogo Só que a Carmen Continua em pé Como? E aí Ela ajeita A A arma E fala Talvez A dádiva de Tauron Seja mais E aí ela começa a disparar Ela dispara uma vez E a Aurora desvia de lado Porque ela estava Em uma posição Vantajosa Que a Daniel tinha Apresentado Ela recarrega rápido A arma Porque ela tinha A Os cartuchos de papel Que o Sirius Emprestou E ela tira de novo De novo Um tiro carregado De energia divina Carregado de fogo E A A bala de novo Acerta A A Carmen Abre outro peito Abre outro buraco No peito dela E ela continua em pé E Depois de mais algumas Trocas de tiros A Carmen vai chegando Mais perto E uma hora Ela Ela Cola a pistola No No peito Da Da Aurora E começa a disparar E a bala E parece que ela não precisa Carregar A arma dela Ela dispara Várias vezes E aí Dá pra ver A roupa azulada Da Aurora Ficando cada vez mais Suja de sangue E ela tenta Ainda falar alguma coisa Se mover Mas ela cai A paixão E a poça de sangue Ah a armadura Que eu fiz Com tanto A A A Carmen Vira pra Pra vocês Daniel Acho que eu venci O 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 Ele vai Correndo Tipo Aurora Aurora Pra pegar ela Quando você chega Na Aurora Ela ainda tá viva Ela tá sangrando Ela tá muito ferida Você não consegue nem ver Quantos tiros ela levou No peito Tipo A roupa dela Tá toda Tá toda furada É muito sangue E Ela Ela segura Ela aperta Forte na sua mão E fala Papi Eu preciso Que o xerife É no meu lugar Gente Eu tô tipo Repetindo o nome dela Tipo chorando muito Chorando muito Tipo assim Lágrimas Lágrimas E ele só consegue Falar o nome dela Não consegue fazer Falar mais nada Em pouco tempo O pouco de vida Que ainda tinha No corpo dela Se esvai Você vê que Na mão dela Quando ela segurou Na rua Tava só o vislante O O O papo Ele Ele tipo assim Não caiu a ficha Que ela foi Ela morreu E ele começa A gritar Pela Moira Tipo Moira Me ajuda Moira Desesperado assim Sabe A Moira corre Em direção Eu sei que Não tem o que fazer Não tem como Curar Eu olho Para a situação Eu respiro Fundo E eu Vou soltar Uma benção Com um PM Extra Para a gente Preservar O cadáver Tiago A Carmen Ainda está Com a arma Que tu falou Que ela conseguiu Disparar várias vezes Sem recarregar Ela ainda está Com a arma Estendida Tá Uma coisa Assim Eu posso tentar Lançar uma Zagaia Para desarmar Ela E mandar A arma Para longe Pode 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 dar Jataque Tipo assim Longe Ela não vai Conseguir buscar A arma Já solto Meu mouse Morreu de medo Eu preciso Deixar um papinho Eita Vamos lá Cadê minha ficha Peraí O ouvinte Galera Tiago Você matou Meu mozão Tiago Assim Se eu soubesse Se tivesse alguma chance Eu teria dado Curar ferimentos Para estabilizar Mas eu acho Que estava Numa situação Que nem isso Ia resolver Então é Do tipo Benção Para segurar O cadáver Por uma semana Que não pode Ter transformado Em morto vivo E a gente pode Preservar Por uma semana Para tentar Achar um clérigo De tiades Peraí Que o meu ouvinte Está Bom Começa Uma O homem O Daniel Sabe o que aconteceu Necrotaurite Não Eu acho Que ela Virou O que quer Que a Isolda Seja É um Um chute Vai Ah tá A Carla Virou um Zumbi Esquisito Igual a Isolda É o pessoal Falou Para reportar A Carla Está de hack É Tá com Como é que era O nome do hack Lá Cara Minha ficha Não estava Abrindo de jeito Nenhum Há de armamento É Eu vou gastar PM Thiago Para fazer Tipo um ataque Especial Porque a ação Desarmar É ataque Especial Beleza Vou deixar Você Já que ele Está travando Não quero Demorar Eu vou Conseguir Abrir Aqui Ah não De boa Conseguiu Então rola Ah não Foi bom 37 O Isso Você joga Uma Uma Zagaia Ela pega Na mão Da Carmen A arma Cai Pelo chão Tirando Ela até Faz menção De Pegar Mas A Máxima Vai correndo E fala Não Você pode Ter vencido Mas agora Vai embora Daqui Ela te Passeia Não Acabei E fala E vira Para vocês Acho Que não Nos vemos Mais Meu Deus Vai andando A gente não Pode simplesmente Atacar ela Agora Porque Teoricamente A gente vai Estar agindo Contra a lei Do Império De Taolanda É assim Poder Vocês Podem Fazer O que vocês Fiserem Não Mas Ela ainda Vai ser Reportada Ela ainda Vai ser Reportada Para o Trumvirato Só que Ela vai Ficar Solta É isso Porque A autoridade Que a prender Ela era De Asger E por Asger Ela mereceu Ficar viva Tipo assim É Tiago O que Quando a Aurora Atirou Na Carmen Em vez Varou Ela De Fogo Caiu Sangue Da Carmen Alguma coisa Assim Ou foi Seco Caiu Sangue Então Vou lá Pegar Beleza Posso ter Rolado Durante O duelo Posso ter Rolado Misticismo Para tentar Saber Se não Foi Algo Parecido Com o que Ela tentou Experimentar Em cima Do meu pai Pode O papo Tá lá Agarrado Na Aurora Sabe Chorando Tipo Com o corpo Dela Assim Achou Acho que Tá do lado Do papo 22 Ela não tá Falando nada Mas ela tá lá É Você Depois de ver O impacto Que os tiros Dela Ou forma Como ela se move Depois Você acha Você poderia Que ter Mais Poder fazer Mais experimentos Alguma Coisa Mas você acha Que tem Alguma Relação Sim Com o O jeito Que ela Implantou Eu Depois do Duelo E depois Todo mundo A adrenalina Baixou Assim Ela puxa A Daniel De lado E Passa Informação De Justamente Porque ela Viu Um Ser Que foi Infusionado Com Pequenos Fragmentos De Necrotaurite Não Com Peças Inteiras Eu Recupero A arma Mas Eu Guardo Ela De Uma Forma Que O Papo Não Precise Ver E Eu Fico Só Em silêncio Mesmo Eu Vou Mais Para Perto Da Aurora E Fico Só Em silêncio E No No Momento Propício Eu Passo A Arma Para Sinistro Para Ele Ver Qual Que é A Parada Para Daniel Para Quem quiser Eu Beleza Então Acho que Nessa E Dando Com as Consequências A Encerra A Nossa Onde Que Onde 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 Foi Uma Bosta Brincadeira Estou Brincando Foi Uma Bosta No Sentido Porque Estamos Todos Sofridos Diz Onde É Bom Eu Sou Ramon Obrigado Para Todo Mundo Que Foi No Dof Que Deu Um Oi Para Min Foi Bem Legal Tenho Meus Joguinhos Que Eu Ainda Vou Colocar Disponível Que É O Som Das Seis Através As Trevas Infelizmente Acabaram Os livros Físicos Mas Quem Sabe Um Dia Vai Ter Valeu Estou Brincando Que Foi Uma Bosta Gostei Para Caramba Eu Não Ia Jogar Porque Estou Com A voz Toda Zoada Toda Toda Fudido Mas Ainda Bem Que Eu Joguei Obrigado Vou repetir O Ramon Também Obrigado Para Todo Mundo Que Pareceu Lá No Dof Deu Oi E A gente Está Aqui Justamente Para Se Divertir Junto Com Vocês Então Foi Muito Legal Ter Visto Vocês Lá No Dof Também E Que Sessão Né Amigos Alegria Energia Lá Em cima Alegria Legal A gente Sentia Vocês Tão Fortes É Uma Prova De Que Essa mesa É Boa Sim E Muito Obrigado A todos Que estão Acompanhando A gente Agora Ao vivo E A quem For Assistir Depois E Valeu Eu te Foi Uma Sessão Boa Apesar Do De Ah Ok Karine Seu De Fato Eita Bugou De Fato Realmente 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 De fato De fato O internet Voltou Agora Ok Olá Pessoal Obrigada A todo mundo Que esteve Aqui Com a Gente Obrigada A todo mundo Que apareceu No Doff Foi Maravilhoso Fiquei Muito feliz De ter Contrato Tanto Gente Legal Meu Deus O Thiago Não tem Um Pigo De Misericórdia Nesse Coração Frio De Nem Um Pouco Zero Por Cento É Vem Segura As Redes Sociais Arroba Beata De Glória Além Disso Está Tendo Financiamento Coletivo Do Rei Amarelo No Site Da Retropunk Um Dos Quatro Livros Do Financiamento Foi Eu Que Traduzi Então Dei Uma Olhada Lá É Muito Interessante E E Eu Estou Cabeça Para Jabá Assim Segura Especialmente Jogando Filhos Tempos No Canal Do Vricolar Que Essa Segunda Agora Vai Ter E É Isso Gente Beleza Peluso Seja Carfinante O Meu é Rapidinho Me sigam Lá No Twitter No Arroba Rafael Peluso Que De repente Troco Uma Ideia E Assim É É Meio Complicado Falar Isso Mas Estou Com Saudade Desse Tiago Raiz Tiago Do Antigo Testamento É Tiago Do Antigo Testamento Tiago Do Antigo Testamento É Gente Muito Obrigado Pela Audiência Quem Está Assistindo Ao Vivo E Você Que Está Assistindo No Youtube Nesse Exato Momento O Tiago Fez Um Fio Bem Bonito No Twitter Que Foi Um Dos Nomeados Na Categoria Do Do Produtor De Conteúdo Eu Acho Que Muito Em Função Das Streams Que Ele Sempre Fez E Tal Que Já Faz Um Tempo É E É Por Esse Tipo De Episódio Que O Vencedor Da Categoria Foi O Pedro O Merecidíssimo E Tal Mas É Por Esse Que Realmente O Tiago Tava Lá Entre As Nomeações E Tal Tipo O Tipo De Coisa Que A gente Sai Da Mesa E Fica Depois Até Hora De Dormir Pensando Assim Caralho Aurora Aquele Meme Pega O Ânibus Caralho Aurora Aí Chega No Trabalho Caralho Aurora Queria Dar Um Abraço Na Turba Agora Nesse Momento É De Solidariedade De Alguém Que Já Esteve Todo Mundo Aqui A Turba A Kira Ainda Não Passou Por Isso Exatamente Também Não É Então É Isso Aí Gente Com Casamento Marcado Tiago Bem Vindas A mesa Do Tiago Semana Semana Que Vem Sou Eu É Não Mas Assim Nos Recados Agora De Boas É Obrigado Mesmo Eu Não Pude Geraldof Eu Tive Imprevistos Financeiros Ano Que Vem Eu Quero Ir Estou Me Comprometendo Aqui Podem Me Cobrar Ano Que Vem Eu Vou E Queria Muito Ter Visto Todo Mundo Pessoalmente Dar Um Abraço A todos Que Estiveram Lá E Vocês Podem Me Seguir No Twitter Para Ver Zé Odisse E Outras Coisas Relacionadas RPG É E Também Tipo A Essa Outra O Financiamento Já Acabou Foi Um Sucesso É Acho que Nunca é Demais Repetir E Agradecer O Apoio De Todo Mundo Durante A Campanha É A Campanha Da Coleção Arton E É Por Tormenta É Por Isso Chega Em Tanta Gente Tanta Gente Nova As Vezes Já Conhece RPG Mas Não Jogou Tormenta Ainda Joga Por causa Disso Ou Não Conhece RPG E Tormenta É Porta De Entrada Como Foi Para Muita Gente Graças A Força Da Comunidade Então Para Não Perder Mais As Coisas Que Eu Estou Falando É Só Isso Mesmo E Para Quem Apoiou Na coleção Arton Ficou Feliz Com As Prévias E Vem Mais Coisa Por aí Legal Mas Quer Mais Apoie a Dragão Brasil Em dragão Brasil .com.br A Dragão Brasil É Basicamente A sua Dose Mensal De RPG De Tormenta 20 E De Outros Sistemas Material Original Que Se Passa Em Arton Materiais Adaptados De Filmes Séries Eu estava Fã De Zelda Agora A Pouco Então Uma Das Capas Da Dragão Por Exemplo Foi Uma Adaptação De Zelda Para Tormenta 20 O Pessoal Vem Falar Bastante Comigo Que Eu tenho Certeza Que Se Vocês Gostaram Da coleção Arton Vocês Vão Se Amarrar Muito No Que A Dragão Oferece Todos Os meses É só 7 Reais Para Ter A A Revista Inteira Então É Um Preço Bem Justo E Para Quem Vai Me Acompanhar No Twitter Essas Coisas Acabei De Lembrar Agora Eu Vou Participar Amanhã De Uma Live Da Orla Do Dragão As 8 Horas Na Twitch Deles Então Quem Quiser Aparece Lá Vai Ser Um Papo Bem Bacana Meio Ressaca De Financiamento Pós Coleção Arton Falando Um Pouco Sobre Atlas E Sobre Outras Coisas No Geral Assim De Tormento Tudo Mais Então Apareçam Lá Valeu Beleza Então B E Tiago Minha Namoradinha Ai Gente A sensação Fica Legal Mas Poxa Aurora Tadinha Sabe Poxa Finalmente O papo Ele Se é Passando Por Todo Mundo Não Por Todo Mundo Mas Tipo Assim Ele É Bem Amor Livre Né Mas Tipo Assim Ele Tinha Um Carinho Por Ela Ele Tinha Ele Viveu Com Ela Sabe Então Doeu Bastante Na Defeita Sofrimento Agora Entendeu E Eu Não sei Mais o que comentar Porque Eu tô Muito Triste Tchau Que Tinha Merda Cara Meu Deus Brincadeira É É Isso Gente Obrigada Pelo Pelo Jogatina Hoje Espero Que Vocês Tenham gostado Da RPG E Estejam Sofrando Como Eu estou Sofrando E Até Tercefeira Que Vem É Nóis Beleza Eu tô Vindo pra onde Andar Ride Vamos pro Gruntar Gruntar Chega No Hora Paranormal Pô Show Chegue No Gruntar Mandando Hashtag Legado Do Ódio E a gente Se vê Na semana Que Vem Valeu Pessoal Tchau 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 Tiago Do Velho Testamento Foi Foda É Turba Depois a gente Coloca em contato Com a Camila